Olá, tudo bom? Nesse vídeo eu vou te ensinar como calibrar o seu chat GPT para você conseguir desenvolver aplicações no WordPress, para você conseguir resolver problemas no WordPress de maneira precisa. O chat GPT é uma ferramenta maravilhosa que automatiza muito as nossas vidas. Então, vamos lá. Eu vou te ensinar aqui um pouco de como eu faço. O Flávio já desenvolveu vários plugins aqui na Escola Ninja WP e tenho tido muito sucesso. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou me apresentar para o chat GPT. Pronto. Eu vou te explicar passo a passo por que eu estou fazendo isso. Primeira coisa, a ferramenta é uma conversa. Então, imagine o seguinte. Imagine que você está conversando com uma pessoa e você não diz quem você é, o que você faz, qual é a sua expertise e por aí vai. Então, o tom da conversa pode ser ou muito básico, superficial ou avançado demais. Então, eu preciso contextualizar o chat GPT. Beleza, já contextualizei o chat GPT e agora eu vou falar o seguinte com ele. Minha empresa desenvolve plug-ins para o WordPress. Pronto. Muito legal. Ele já sabe que eu sou uma empresa e ele já sabe que eu sou desenvolvedor. Então, ele não vai ficar me pentelhando ao longo do caminho. Agora, eu vou falar o seguinte. Hoje, estou com um grande desafio. Recebi um orçamento para fazer uma integração do e-commerce com o PagSeguro. Você poderia me ajudar? Pronto. Então, ele já sabe da minha demanda. E agora fica muito mais fácil de eu fazer essa narrativa. Ok? Fica muito mais fácil. O meu cliente quer que eu crie um plugin que adicione um método, um método de pagamento do PagSeguro e exiba as opções de cartão de crédito e boleto bancário. Faça um planejamento deste plugin para mim. Pronto. Então, legal aqui. Tudo começando com a criação. Passo 1, passo 2. E aí, ele já vai decorrendo aqui para você. Ok? Já está pegando a função WCPayment Gateway. Olha aí. Olha aí. Beleza. E por que eu estou fazendo passo a passo? Porque se eu pedir para ele criar um plugin de cara, ele já... Primeiro que ele vai falar que ele não pode. Para começar por aí. Segundo, que ele não vai ter um contexto. Ele não vai saber o que é importante para mim. Ok? Ele não vai saber o que é importante para mim. E terceiro, que ele pode me entregar tudo errado. Ok? Então, agora a gente vai explorar mais essas possibilidades. Primeiro, agora eu falo assim, ó. Faça o passo 1 para mim. Beleza? Olha aí, ó. Então, passo 1, criaremos um novo plugin no WordPress, tal, tal, tal. Vou colocar o seguinte agora. Ele não criou o plugin para mim, ó. O nome... O nome do meu plugin é... Pacto Seguro, Escola Ninja WP. Muito bem. Olha só. Ele vai me dar essas dicas aí, mas... Vamos lá. Beleza. Crie um plugin com este nome. Quando ele fica pentelhando desse jeito aqui, tá? Quando ele fica pentelhando desse jeito, é normal, tá? É normal ele ficar falando desse jeito. É porque, na verdade, a ferramenta, ela não foi criada para ficar fazendo isso. Então, você precisa dar uma instrução para ela. Crie um plugin com um plugin. O WordPress com o nome. Nome. Pagamento. Pag. Seguro. WP. Aí, ó. Tá vendo? Quando você passa uma instrução direta, passar uma instrução direta muda todo o contexto. Então, beleza. Pronto. Ele já criou o plugin para mim. Certo? Legal. Já criou a base. Agora, eu preciso de voltar no meu planejamento e fazer o seguinte, ó. O planejamento aqui é o... Aqui, ó. Para integrar o plugin, precisamos utilizar a biblioteca do PagSeguro, tá? Beleza. Então, o que eu preciso fazer? Crie um menu. Agora, adicione no plugin um menu de administração que receba os tokens do PagSeguro. Beleza? Agora ele vai adicionar os tokens do PagSeguro. Ou seja, o que eu estou fazendo nesse momento? Estou fazendo ele passo a passo. Ele já vai criar aqui os tokens do PagSeguro para nós, ó. E-mail do PagSeguro. Vamos aguardar token do PagSeguro. Muito bem. Então, eu já adicionei agora os tokens do PagSeguro. Agora eu tenho no painel de administração do WordPress os lugares para me colocar o e-mail e o token. Agora, o que está faltando? Está faltando eu registrar o novo método de pagamento. Registre um novo método de pagamento do PagSeguro com o nome PagSeguroNinjaWP. Beleza? Agora ele vai registrar o novo método de pagamento para nós. Então, ele está utilizando o hook do e-commerce payment gateway. Está fazendo o processo de construção. Olha só. Está recebendo os tokens do PagSeguro. Olha só. Já está fazendo todo o processo. Aqui ele iria terminar aqui, fazer o getRemote. Eu vou fazer o seguinte, ó. Continue daqui, ó. Vou pegar essa penúltima linha. Continue. Refaça a partir, ó. A partir da linha. Eu tenho que colocar, ó. Com o editor de código PHP. Pronto. Então, aqui ele já está fazendo. Integração. Acabou que ele refez tudo, né? Descrição. 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 Body. Retrive Body. Olha para você ver. Pronto. Ele terminou essa parte aqui. O que está faltando, então? Está faltando agora a parte do front-end, né? Está faltando a parte do front-end, que é onde a gente vai exibir aqui o HTML para o usuário interagir, colocar número de cartão e por aí vai. Agora eu vou colocar para ele. Crie. Crie, exiba no front-end o HTML para o usuário digitar os dados do cartão. Olha só. Então, aqui ele já está começando a fazer o HTML para nós. Veja bem. Então, aqui ele já colocou todos os dados do cartão, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, ele não listou aqui o parcelamento. Agora eu vou colocar adicione um campo para o usuário selecionar o parcelamento. Então, ele vai refazer o código, só que agora ele vai adicionar o parcelamento. Agora ele vai fazer os installments aí, olha os installments aí. Esses installments vão vir lá do PagSeguro, né? Já com os juros do PagSeguro e por aí vai, ok? Agora é o seguinte, isso aqui é o cartão de crédito. Ah, agora ele está fazendo a parte que processa o pagamento, né? Que é importante. Ela já vai receber os cartões e tudo mais. Vai mandar isso ao PagSeguro processar a compra. Vou pedir para continuar. Ó, o Bore, que ele ia fazer aqui, né? Muito bem. Então, aqui ele fez a próxima parte. Agora, o que eu preciso fazer? Adicionar o pagamento via boleto. Adicione a opção de pagamento via boleto abaixo do cartão de crédito. Olha só, ele está colocando input rádio, boleto. Muito bem. Então, ele já fez o boleto. Agora eu vou adicionar o PIX. Adicione a opção de PIX no PagSeguro. Aqui, nessa parte do código que ele está colocando lá nas minhas opções do plugin, se eu quero habilitar o boleto, tá? Agora eu vou colocar a opção de PIX. Olha só. Então, agora o nosso plugin do PagSeguro também aceita PIX. Olha lá, PIX Enable. Ele está adicionando o PIX, né? Agora ele vai adicionar o PIX lá no front-end, para o usuário selecionar o método de pagamento com PIX. Dá uma olhadinha. Ele parou aqui, a gente mandou continuar, tá? Continuou aqui. Aí ele verifica se o cartão de crédito está habilitado, se o boleto está habilitado e se o PIX está habilitado, para ele fazer todo o processo, ok? Muito bem. Então, a opção de PIX está finalizada aqui com sucesso, ok? Então, como vocês podem ter visto, através de uma conversa, passo a passo, eu consegui criar um método de pagamento com o Commerce e o PagSeguro. Eu poderia criar um método de pagamento para qualquer gateway que eu quisesse, tá? Basta eu entender um pouco dos processos, tá? Para eu conseguir desencadear. E você percebeu que momento, apenas um pedaço aqui do código, que ele começou a me pentelhar, que depois ele entendeu o que eu queria e foi me entregando o conteúdo, e foi me entregando, me entregando, me entregando? Pois é. É dessa forma que nós trabalhamos aqui, tá? Então, o que eu faço depois disso aqui tudo, tá? Depois que eu desenrolo isso aqui tudo, eu copio, vou pegando os códigos e vou estruturando eles dentro das pastinhas dos plugins para eu depois fazer o teste, ok? Agora eu vou pedir para ele fazer uma validação de segurança, afinal de contas, a gente precisa se preocupar com segurança, tá? É preciso que você, você, é, este plugin é seguro? Ó, então aqui ele, né, colocou que o plugin pode afirmar e por aí vai, né? Agora eu vou pedir para ele o seguinte, né? É, implemente nos formulários uma camada de segurança contra XSS. Olha aí, ó. Então aqui, ó, veja que legal, ele já está começando a implementar uma camada de segurança no nosso plugin, ou seja, eu também consigo, né, passar para os meus plugins uma camada de segurança. Eu consigo dizer, proteja esse plugin contra tal ataque, proteja esse plugin contra tal ataque, proteja esse plugin contra tal ataque. E com isso, eu consigo desenvolver qual plugin eu quiser. Vamos fechar com chave de ouro? Vamos! Agora, implemente a opção de pagamento de recorrência. Eu não preciso dizer que é pagseguro, tá? Eu não preciso dizer isso, porque o próprio plugin, ele já sabe devido a conversa. Agora ele vai adicionar a opção para ver se eu quero recorrência. Eu já adicionei pix, boleto, cartão, agora é a parte da recorrência. E agora a gente vai vir com a recorrência e depois a gente implementa o Commerce Subscription, ok? Então, ó, ele habilitou a recorrência, agora ele vai adicionar o método recorrente, né? Agora ele está fazendo a integração do Commerce Subscription. Olha só. Olha só. Ele vai colocar o cartão, boleto e tal, e também a assinatura, ok? Olha lá, recorrente. O único plugin do PagSeguro que tem pagamento recorrente. Aí, pronto. Agora a gente tem a recorrência e a gente só falta implementar as classes ali do Commerce Subscription, que está aqui em cima, que ele já até começou as classes aqui para nós, ó. Olha lá, Subscription. Código para processar o pagamento da assinatura. E agora é só eu pedir para ele, ó, complete esta função. Olha só. E ele vai agora desenvolver essa função aqui para nós, ok? Olha só. Que legal, né? Então, pegou o token, pegou todas as informações, o PagSeguro, processou o token bonitinho, já fez, né? Olha lá, o Order ID, já processou aqui o status da assinatura. Eu não sei se você está percebendo, mas com o chat EPT a gente pode fazer muita coisa. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Vamos esperar? Prontinho. Agora é só eu pedir para ele fazer as outras classes. Pego todos esses códigos, estruturo dentro do plugin, faço ele funcionar para mim, ok? O que você acha? Você gostou aí dessa aula? Se você ficou até o final, eu quero te fazer um mega convite, tá? No dia 15 do 4, nós teremos um workshop onde que eu vou te ensinar a desenvolver outros plugins para o WordPress. Aqui eu te ensinei a planejar um plugin para método de pagamento do PagSeguro. Mas eu vou te ensinar outras coisas também, tá? Por exemplo, como que eu coloco esse plugin todo aqui para funcionar agora, tá? Você viu? Basta eu pegar esses códigos aqui e colocar de um jeito. Como é que eu testo isso? Como é que eu garanto que isso está funcionando, tá? E se eu precisar de arrumar alguma coisa nesse plugin, como que eu faço? Como que eu cuido desse plugin? Entre outras coisas, tá? Esse workshop vai acontecer dia 15 do 4, de 9 ao meio-dia, e ele custa R$97, ok? R$97, então, se você quiser participar, clica no link que vai estar aqui nesse vídeo, ou se você estiver no Instagram, clica no link da bio, da bio, que você vai aprender com a gente a fazer isso, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.